Pessoal, vamos falar sobre duas pesquisas que saíram ontem que deram Bolsonaro em primeiro lugar. Olha que coisa curiosa, vamos entender o que está acontecendo nesse caso. Essas notícias foram sugeridas por funcionário da Escalou a Loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia aqui, essa pesquisa saiu na Rede TV News e mostra Bolsonaro com 45% das intenções de voto, Lula com 22% das intenções de voto e outros terceira via aqui em torno de 6% no final. O número de indecisos tem mais votos que o do Lula. Poxa, como é que pode essa pesquisa? O que ela tem de diferente? E, na verdade, é uma pesquisa que, de fato, se baseia em comportamento popular e externação de apoio. Ou seja, é muito mais próxima a pesquisa espontânea do que a pesquisa estimulada. Qual é a grande diferença dessas coisas? A pesquisa espontânea é quando o pesquisador pergunta para você em quem você vai votar para presidente e você fala o nome da pessoa. A estimulada mostra uma cartelinha para você com um monte de nomes. Qual desses nomes aqui você vai votar para presidente? Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque a pessoa que responde na pesquisa espontânea, ela tem muita convicção. Ela sabe de política, ela sabe do resultado, ela sabe o que está acontecendo e está falando o nome do candidato que ela vai votar. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer outro. E essas tendências eleitorais aqui, eles falam aqui sobre a metodologia que eles usam e coisa e tal, não é uma pesquisa por amostra de pergunta, de questionário. É justamente por monitorando manifestações de apoio na internet e na mídia tradicional entre os candidatos. Então achei bem interessante. Você pode concordar com isso, pode discordar. É uma situação que, no final das contas, essas pesquisas todas, a gente só vai ver, o interessante vai ser isso. Quando chegar na data de eleição, a gente vai poder ver qual pesquisa que estava mais correta, porque o resultado da eleição, no final das contas, vai dizer quem é que tinha razão nisso daqui. Mas essa pesquisa estranha não foi a única pesquisa ontem que deu o Bolsonaro na frente. Teve essa outra pesquisa aqui, que é da Big Data, CNN e coisa e tal, que, na verdade, a estimulada, que é aquela com o cartãozinho, com o nome das pessoas, deu o Lula um pouquinho à frente de Bolsonaro, 40% a 32%, mas, na espontânea, na pesquisa espontânea, o Bolsonaro aparece na frente do Lula, 28% contra 26%. Ou seja, na pesquisa em que a pessoa tem que falar o nome, ela não tem nenhuma dica sobre qual o nome que ela vai dizer, o Bolsonaro já aparece na frente, ok, isso aqui é um empate técnico, né, está dentro da margem de erro, mas ele já aparece numericamente à frente do Lula nessa também. Isso é uma coisa importante de notar, até porque, no momento da votação, que você tem uma votação espontânea, você não tem uma lista de candidatos que você escolhe hoje em dia, você vai na urna e você digita o número, você tem que saber o candidato que você vai votar então, né. E isso aqui é uma situação realmente muito rara, geralmente a pesquisa espontânea e a estimulada dão o mesmo resultado. Por que a espontânea e a estimulada estão dando valores diferentes? O que eu acredito é aquela questão que eu falei pra vocês, muita gente não está nem pensando em eleição ainda, não está nem aí pra eleição no final das contas. Então, na hora que é perguntado em quem vai votar na eleição, a pessoa fala o nome que primeiro vem à cabeça dela, e muitas vezes é o Lula, justamente porque ainda se fala muito sobre o Lula por aí, então no final das contas a pessoa responde isso mais por uma forma de, olha, não quero responder esse troço, quero seguir em frente, muito mais do que de forma séria. Isso além, lógico, de toda a suspeição que a gente tem dessas pesquisas serem direcionadas, isso realmente é uma possibilidade bastante consistente. Bom, aqui está falando então sobre essa pesquisa espontânea que mostra Bolsonaro na frente, é interessante isso porque mostra cada vez mais, não é a primeira que acontece isso, mostra cada vez mais como é que essas pesquisas todas estão muito desencontradas entre elas. No final das contas a gente só vai saber o resultado mesmo na eleição, não tem jeito, eu imagino que lá para junho, julho, a gente já comece a ter números mais próximos da realidade, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito instituto de pesquisa forçando a barra para dar vantagem para Lula, para tentar empurrar a candidatura do Lula. Vamos ver o que acontece, né? Uma notícia bem interessante é isso daqui, a Michele Bolsonaro se filiou ao PL, como eu falei para vocês em outros vídeos também, ela é um excelente ativo eleitoral para o Bolsonaro, devia ser mais explorado, ela ficou me perguntando se não deveria se candidatar a alguma coisa também, acho que ela tem um potencial enorme nisso daí, né? E um último assunto que vale a pena a gente falar aqui é sobre a história do Temer ser o candidato da terceira via, e isso é uma coisa perigosa, tá? O Temer é alguém que pode muito bem aglutinar o pessoal ali do centro e tirar pontos preciosos, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, tá? O Temer, eu sei que muita gente não gosta do cara, muita gente critica o cara, e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, o governo dele não foi um governo ruim, não, né? Sinceramente, só aquela reforma trabalhista que ele passou me pareceu excelente no final das contas, então, sinceramente, acho que o Bolsonaro devia se preocupar com o Temer, sim, existe esse risco no final das contas. Por isso que eu falei também, entre outras coisas, eu já falei para vocês que eu achava que o Temer era a pessoa ideal para ser o vice do Bolsonaro, e ia dar toda uma visão de uma chapa mais de centro, menos radical e coisa e tal, mas Bolsonaro resolveu apostar em chapa com militar, né? Enfim, tem uns motivos. Eu sei que o pessoal fica assim, ah, mas aí, se fosse o Temer com o Bolsonaro, ia eu tirar o Bolsonaro? Esquecendo que, meu amigo, não é fácil assim, não. A Dilma caiu, o Temer conseguiu derrubar a Dilma, porque o Brasil inteiro estava contra a Dilma. Não é a mesma coisa com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver fazendo um bom governo, não fizer tanta merda quanto a Dilma fez, no final das contas, não tem esse negócio, ah, o vice não consegue fazer nada se ele não quiser. Então, eu acho que é o contrário, seria uma coisa muito positiva se o Bolsonaro usasse o Temer como vice dele. Daria uma visão muito mais de centro. Mas esse barco já partiu, o Bolsonaro já cortou relações com o Temer, não vai por esse caminho. Eu acho uma pena, mas aparentemente é isso que está acontecendo. Agora, o Temer disse que não será candidato da terceira via, que não vai concorrer às eleições, que a candidata dele é a Simone Tebet e não sei o que lá. Enfim, o Temer não quer entrar nessa confusão aí, dessa disputa eleitoral. Vamos ver. Eu acho realmente que ele seria um nome que daria trabalho, tá? É um nome que daria mais trabalho do que a Simone Tebet, por exemplo. A Simone Tebet, a gente sabe, ela está lá só para dizer que tem algum candidato ali, para o pessoal poder apoiar quem quiser nos estados. Mas o Temer daria trabalho. É muito mais preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. ansiedade. Continua. E aí E aí E aí